E aí galera, tudo bem com vocês? Eu acho que esse tipo de introdução alguém já faz Oi, tudo bem? Acho que tá bom, né? Assim, ok, né? Então tá, bem-vindo aí pra mais um vídeo do canal Que, ô, glória a Deus, aleluia Acho que dessa vez vai pra frente, hã? Porque esse ano vai ser o meu ano! Muito bem O sol tá se pondo, eu acho que a luz aqui vai ficar meio esquisita Então eu tava tentando fazer, ver se pegava a luz do sol Mas não vai dar, porque ele já tá indo embora, né? Antes de eu começar o vídeo, já vou pedir pra vocês Se inscreve aqui no canal, entendeu? Agora, como vocês puderam ver, tem um novo layout, um novo nome Eu achei melhor por esse nome O que vocês acharam? Vocês gostaram? Mas não importa, porque se vocês não gostaram, quem tem que gostar sou eu! Eu resolvi fazer uma tag, né? 50 fatos ou curiosidades sobre mim Eu talvez acabe pondo ele em duas partes Não sei quão longo ele vai ficar Só vou ver isso depois na edição Primeiro fato Eu durmo com ursinhos Sim, inclusive Temos este meu ursinho aqui, o colorido Que eu tive que pôr uma roupinha nele Que ele já tá, o coitado já Tá indo embora, né? Coitado Esse ursinho aqui Eu tenho ele desde Que eu nasci, praticamente É o bichinho que eu mais gosto Não é nem um fato porque eu durmo com ursinhos Os fatos de ursinho é porque eu preciso de algo pra me abraçar à noite Então eu gosto de ursinhos Então eu tenho que dormir com ursinhos Ai, que linda, né? 26 anos nas costas e dormindo com urso Eu sou muito indecisa Porque por muitas vezes eu tento Ou quero ser justa com as pessoas Então, tipo, pra eu tomar uma decisão é muito difícil Eu odeio ver pessoas tristes A única pessoa que pode ficar triste É que sou eu e fazer drama Sou eu Então de resto ninguém mais pode, tá? Então é isso Simples assim Não, mas agora é sério É... Eu não gosto muito de ver as pessoas tristes Eu fico meio desconfortável, assim Com a situação Eu não sei meio o que fazer Desconfortante Então eu não gosto muito Desconfortante? Opa, pera lá É muito desconfortável Ver pessoas tristes Porque eu fico sem reação Basicamente é isso Eu sou apaixonada por coisas do Harry Potter E um dia a minha meta é ter um quarto Tipo, só pra minha coleção de Harry Potter Que um dia eu terei Eu tenho algumas coisas só Mas é isso Eu acho que não tenho mais o que falar sobre isso Porque, cara, Harry Potter é minha paixão E quem me conhece sabe Eu tenho um sério problema com coisas muito fofas Eu sou meio feliz Você sabe a Felícia? Eu vou levar você pra casa e trincar você numa gaiola E você nunca, nunca mais vai sair de lá A não ser eu te fazer carinho Te beijar Te amar Te apertar Não vai ser divertido Eu não consigo lidar, sabe? Porque eu tenho vontade de moçacinho E arrebentar, cara Eu não mando mensagem pra ninguém Mas é muito difícil eu chegar às vezes E ficar mandando mensagem no Whats, no Face Ou qualquer outra coisa E perguntar se a pessoa tá tudo bem É meio complicado Mas não é porque eu não gosto da pessoa É porque eu realmente não tenho hábito Então eu fico às vezes com muita preguiça Pra eu ficar no Oi tudo bem Eu não gosto muito Então eu não pergunto Eu tenho dificuldade em falar não As pessoas geralmente vêm me perguntar E aí eu pego E às vezes eu acabo fazendo coisas que eu não queria fazer Porque eu tenho essa certa dificuldade Falar, poxa, eu não quero, eu não gosto Quando eu gosto da pessoa Eu tenho vontade de fazer tudo por ela É tipo assim Se eu tivesse muito dinheiro Eu teria vontade de fretar um avião E trazer meus amigos aqui Eu gosto de presentear as pessoas Talvez eu falasse em algum outro tópico Não sei, talvez apareça aqui Mas eu sei que eu gosto de fazer as coisas pelas pessoas Que eu gosto É óbvio, né? Mas se eu também não gosto da pessoa Meu, é muito difícil É difícil eu não gostar de alguém Se eu não gosto Porque eu realmente não gosto mesmo Eu gosto de presentear as pessoas Como eu disse no winter anterior Esse também se encaixa Se tivesse dinheiro Eu saia comprando presente pra todos os meus amigos E daria assim, ó Aleatoriamente Eu gosto Eu já comecei várias coisas Então terminei Designers de interiores Childcare aqui Direito Curso de drama Foram quatro coisas que eu comecei E não terminei Próxima Eu já apareci no Faustão Quando eu tinha seis, sete anos Cantando a música Love Me Tender Do Elvis Presley Poucas pessoas vão lembrar desse momento Desse episódio da minha vida Foi muito legal Eu tinha recém-chegado de Londres E eu tava na casa dos meus avós Quando... Porque a rua da minha avó Eu gosto de chamar Elvis Presley E... Na época era aniversário do Elvis Então a Rede Globo foi lá O programa do Faustão Foi lá na rua Mostrar que tinha uma rua Chamada Elvis Presley e tal E tinha lá E todo mundo começou a falar Ah... Falei que sim Eu cantei logo Love Me Tender Então eu cantei Algumas pessoas lembram Outras não Mas é isso aí Eu já apareci na televisão Um dia da minha vida Uhul Eu já fui uma peste na escola E eu vou contar aqui uma história rapidinha Pra o vídeo não ficar muito longo Mas eu lembro que uma das vezes Eu e minha amiga Quando a gente era mais nova Na época de escola A gente tinha aqueles jornaizinhos Da escola e tal E eu tinha um grupo de jornal E tinha o meu amigo Que era o grupo da revista Então ele começou a colar A propaganda da revista dele Pelo colégio todo A gente era amiga do menino Amigo Só que aí Logo depois Que ele tinha acabado de colar Todo o negócio da... Depois que ele tinha Acabado de colar Tudo lá O... Propaganda dele Da revista Eu e minha amiga Tiramos tudo Muito bem Não façam isso com os coleguinhas Não sei até hoje Por que a gente fez aquilo Certeza que não era inveja Porque... Não, não foi inveja Por mais que pareça ser Mas não foi Porque eu nunca fui uma pessoa invejosa também Mas assim Hoje as coisas mudaram Hoje eu sou uma boa pessoa Não faço isso Não farei Eu passava o dia inteiro Na escola com a minha amiga Assim, essa mesma amiga Camila, linda Sua linda Te amo, viu? É... Sempre foi me acompanhando De aventuras Eu já tive muito problema De espinha Como vocês podem ver O meu rosto, né? Não é do mais lisinho Mas... Já fui muito complexada e tal O remédio que me curou Foi o Ruacutan Ele é muito forte Ele é bom mesmo Mas é forte Se você tem muito problema de espinha É... Procure um médico E pergunte sobre o Ruacutan Que ele é... Ótimo Nunca mais apareceu nada Me dá Eu vou me deu Me dá Me dá Meu recebe Eu vou AG ou De nada Ai Mais Por favor Tipo Tchau, tchau.